Aquele bebê chegou, o papacapim dos meus sonhos, puxa a parede do tio, chama a gente papai Vai, vai, vai meu papacapim, o tal do WhatsApp só tá rolando assim Vai, vai, vai meu papacapim, o tal do WhatsApp só tá rolando assim Papacapim dos meus sonhos, é gostoso demais, é muita melodia, é muita alegria Agora tá rolando, o clima que é assim, a galera tá gritando Vai, vai papacapim, vai, 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 vai meu papacapim, até as mina pira quando ele canta assim Vai, 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 vai meu papacapim, até as mina pira quando ele canta assim O papacapim do meu sonho, é gostoso demais, vai meu papacapim O papacapim, o papacapim, o papacapim, é muita melodia Ai meu papacapim Escuta aí Vai, vai, vai meu papacapim, o tal do WhatsApp só tá rolando assim Vai, vai, vai meu papacapim, o tal do WhatsApp só tá rolando assim Papacapim dos meus sonhos, é gostoso demais, é muita melodia, é muita alegria Agora tá rolando, o clima que é assim, a galera tá gritando Vai, vai papacapim, vai, 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 vai meu papacapim, até as mina pira quando ele canta assim Vai, 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 vai meu papacapim, até as mina pira quando ele canta assim Vai, vai meu papacapim, vai meu papacapim, o papacapim está rolando o Edgar Sei que ele ia deixar eu passar vergonha, mas eu já vi que ele não deixa não, porque ele sabe o papacapim Benjamim Batista, a voz da emoção